Gosto de quando cê me chamar de minha Enquanto me perco em você Desde o início eu sabia a tua intenção Desejo do meu corpo nu Ei família, vamos jogar energia, vamos animar Cada um vem de longe aí, de um lugar de quebrada aí Pra jogar energia Isso aqui é nosso sonho rapaziada Vamos jogar tudo da mão pra cima aí Vamos jogar energia pra quem tá em cima do copo aqui Vamos jogar energia, vamos jogar MCQMC vem na batalha e solta a voz A rua, é nós MCQMC vem na batalha e solta a voz A rua, é nós E nós é mais verdadeiro Só que cê não é da rua e não conhece esses bueiro Porque cê não é rataria, porque cê não é prataria Porque eu vim só pra bater na sua lataria Realmente é nóis, a rua, nóis é verdadeiro Com certeza você sabe, parceiro, não leve a mal É que quanto nóis tá mandando um freestyle verdadeiro Você chega, faz parada, que a China é original É original, que nóis é verdadeiro, nunca é Passa mal, porque nóis tem que dedicar mal Porque cê tá ligado enquanto cês passa mal Vocês é o tipo que só toma lente com lescal A essência de cabal, apagou cê já tá mal Porque quando cê estrombou na batalha, tomou um cambal É porque cê sabe, mano, que eu sou tipo Hannibal Lector, vou degustar seu cano que eu sou canibal Não, eu não tomo um cabal Você tá ligado, meu parceiro, que eu joguei RPG Tá ligado, eu acertei minhas skills em você E você tava com pouco HP, o que que vai fazer? Por isso mesmo que agora eu falo e dá uns cortes Cê falou da minha lataria, tipo, você é mais forte? Por isso, mano, agora cê não amela Porque eu passo na break, mano, eu te atropelo Da última vez que eu te trombei, eu falei Que rato que pensa grande, come queijo na Suíça Me parece que cê tá tomando o replay Porque eu pense mais alto e fui comer queijo em Minas Por isso mesmo eu trago as cores E a vida não são cores Por isso mesmo que agora eu rimo por amores Que não são puras, mas às vezes me curam Por isso mesmo que eu trouxe elas de escudos E aí, pai, quem acha que foi o Befire e o Muay que levou esse primeiro? Muito barulho! Little Man e Pip E aí, pai, vamos dar atenção nos votos aí, por favor Quem acha que foi o Befire e o Muay? Muito barulho! Little Man e Pip Befire e Muay 1x0 Mata esse cara no detrás Mata esse cara no detrás Mata ele, caralho! Mata ele, caralho! Sou ratatau, mate esse trouxa Como se fosse pokémon, a sua rima tá na coxa Mata esse cara, você tá ligado, você tá andando, tá quebrado E fica pensando doidência Mano, sabe que aqui a sua rima só imita Porque mano, hoje eu tô atraindo rima, tipo o imã E você não quer nunca Que porra de rima foi essa? Falou a parada que eu fiz ela, mate esse cousa Sabe mesmo que eu saco a besta Mano, sabe que eu engatilho Dentro da minha rima, mano, é um labirinto E hoje nessa cor, você vai sair perdido É um labirinto, meu parceiro Você tá perdido porque eu tô no Maze Runner Você vai fazer o que se você encontrar o pício E você temia, de repente, não era o que você só era Labirinto, por que você nunca irrite? Por que você nunca tá rimando? Parece que tá com labirintite Por que você nunca tá entendendo? Você só tá moscando Cês tão rimando, vocês tão se atacando Labirintite, vocês é tipo um fóssil Meu mano, você rima, parece um dinossauro Mas na verdade, se esse for um labirinto Você vai ficar perdido, por que nossa frente Trombo minotauro Trombo minotauro, por que cê e Zé Boroco? No Minas Gerais, achou nós dois, por que nós é ouro Entendeu a referência? Por que cê nunca faz esse desejo? Nós é ouro, nós não só vive de queijo Nós não só vive de queijo, tá ligado, meu parceiro Com certeza, minha rima, você sabe, ele é uma treta Independente mesmo, nós tá escrevendo um bagulho bem louco Como poesia, Roma e Julieta Cês é idiota Cheguei na ratoeira Peguei o queijo e fui embora Porque cê nunca tá entendendo rima verdadeira Cês por água abaixo, roubando sua geladeira Quem acha que levou esse round foi Little Man e Pipo Muito barulho Diferentemente, quem acha que foi Muha e Vefire Muito barulho Muha e Vefire, próxima fase Gosto de quando cê me chama de minha Enquanto me perco em você Desde o início eu sabia tua intenção Desejo do meu corpo nu Tchau, tchau Tchau, tchau